Olha que majestoso esse Camara, já mandando amizade pra gente. Mandar uma amizade aqui também. Pode seguir aí na fé, Camara. Vai na fé. Essa chuvinha boa aí pra se hidratar. É muita alegria. Vamos levantar aqui. Olha ele é amigável. Que milagre. Já mandei outra amizade pra ele. Pra onde será que ele tá indo? Será que eu sigo ele? Eu acho que eu posso seguir ele de longe, né? Vamos seguir aqui. Claro, não vou ficar muito próximo também. Porque daí ele pode querer tomar alguma posição hostil. Queria atacar a gente. Porque ele pode achar que a gente tá se aproveitando dele. Então eu vou acompanhar meio que na manha aqui, ó. Só seguindo mesmo. De longe. Eu acho que ele pode tá indo... Tipo, ele tá indo muito frenético, sabe? Tipo, parece que ele tá querendo encontrar alguém. Olha, ele tá indo reto ali, correndo. Loucura. Qualquer coisa que, caso eu perceba que ele não tá indo pra lugar nenhum. Eu simplesmente tomo outro rumo. Olha, esse virou agora. É, eu acho que ele tá meio perdido. Ou ele ficou confuso agora. Porque ele pode achar que eu vou atacar ele. Mandar mais uma amizade. Olha, ele mandou também. Não fique com medo, Camara. Até porque nem se eu quisesse eu ia conseguir te eliminar. Realmente. Acabou de aparecer um Alberto agora. Tá bem ali, ó. Tá chegando. O Camara Sauri também percebeu ele, eu acho. Vou ameaçar. Pra mostrar que eu vi aquele Alberto. Ali ele em posição, ó. E ele tava vindo agachado ainda. Ih, ficou agachado. Opa, vamos correr aqui. Vamos se afastar. Tchau, tchau, Alberto. Vambora. Isso aí, Camara. Protege a gente. Coitado do Camara, né? Tá mó aleatório ali no rolê dos carnívoros. Tá, vou me afastar então do Camara. Não vou mais incomodar ele, tadinho. Vamos seguir por aqui. Vou dar um grito pra ver se a gente localiza algum Carnotauro. Aquele Alberto com certeza não vai conseguir alcançar a gente. Então, a gente tá safe. Muito bom. Eu subi a montanha aqui pra descansar. E olha lá no topo. Parece que é um Triceratops. Tá lá na pontinha, ó. Lá em cima. E tá chovendo forte agora. Bom, eu já tô bem recuperadinho até. Tá na metade. Ó, o Dilofossauro acabou de gritar. E também parece que tem um Shunt. Hum, interessante, interessante. Vamos seguir reto aqui pra ver essa aglomeração de herbívoros. Quem sabe a gente consegue até uma caçadinha. Eu já tô ficando com fome. Claro que eu não tô no desespero, né? Mas estamos com fome. Comida. Qualquer coisa a gente pode caçar esse Dilofossauro. Porque assim a gente elimina pelo menos um carnívoro aqui do território. Não vamos ter problemas de confrontos futuros. Ou vai saber que vem mais Dilofossauros, né? Pode acontecer isso. E falando em Dilo. Olha só quem tá ali. Vamos pegar ele. Bora, bora, bora. Ele não viu. Ih, rapaz. Tem outro ali, ó. Ai, ai, ai. Eu também não vi nada. Dois Dilofossauros. Adultos. Completamente adultos. Ó. Um olhou pra mim até. Caraca, chega com uma gangue de Dilofossauro. Lembrando que Dilofossauro, ele é tão forte que um grupinho consegue até abater. Claro que depende da jogabilidade, né? Da galera, do pessoal. Mas consegue até abater Tirandossauro Rex. Mas é impressionante, cara. Chegamos aqui em cima, então, finalmente. E tem, de fato, um Triceratops acompanhado de um Shant, outro Triceratops e um Anquilossauro. Hum. Interessante. Será que tem alguma carcaça por aqui? Pode ter acontecido algum confronto. E aí eles deixaram uma carcaça pra trás. Eu já não tô vendo aqueles Dilofossauros. Ah, lá tão eles, ó. Passando lá. Tão gritando pra mim, ó. Tão nervosos com a minha presença. Ih, já tão me ameaçando. Ó, um se levantou, o outro também. Tá chegando o outro. Tá chegando mais herbívoro. Olha quanto herbívoro. Tão gritando pra mim, já? Eu já entendi que vocês querem que eu vá embora. Calma. Sai da lá, não sai da lá, não sai da lá. Sai daqui, meu. Sai da lá, sai daqui, meu. Eu, hein. Os caras tudo nervosos. Eu sou um mísero Carnotauro. Vou correr pra cá agora. Peraí que eu acho que eu vi um Maia. E não era o Maia adulto. Cadê? Ô, 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 ô. E aí? Caraca, quanto trike, velho. Ó o Maia aqui. Ó o Maiazinho. Falei aqui, ó. Ó, ó, ó. Mordi. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, ô, opa. Ih, a galera tá nervosa. Ih, rapaz. Vamos morder, vamos tentar pegar ali, ó. Não vamos deixar, velho. Ah, eles não vão deixar. Eu só quero aquele pequenininho. É o pequenininho ali, ó. Vocês têm vários pequenos juntos aí. Opa. Acabou de chegar um chante bolado aqui com o seu filhote. Eu vou tentar passar ali, ó. De novo. Ai, ai, ai. Ó, galera. Caraca, é muito herbívoro. Ó o Terezinho. O Terezinho, amigo, velho. O Terezinho. Me enrolei até. Ó. Amigo, amigo, amigo. Aí, beleza. Aí, conseguiu um amigo. Caraca, tinha o Carnotauro aqui caçando também. Vamos lá, Carnotauro. Vamos tentar pegar aquele Maia pequeno lá, ó. Vem comigo, brother. Eu vou nada. Eu acho que ele não vai querer se arriscar tanto assim que nem eu, mas... Vamos lá. Uou. E aí, galerinha. Opa. Chegar no meio aqui, ó. Ó, ó. Ó a loucura, ó a loucura. Ui, quase pegou. Ai, 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 ai. Me acertou um tapa. Ah, achei a área dos ninhos dele. Olha só. É a área dos ninhos dos herbívoros. Tá, não vai ter como a gente conseguir pegar aquele Maia-Sauro ali. E o outro Carnot tá paradão lá sentado. Ao invés de estar me ajudando. Agora você levantou, né? Olá, Marilene. Vou ameaçar. Aí, ameaça aí. Oi, tá mandando amizade. Eu já entendi que tu é amigo, cara. Relaxa. Só quero tentar pegar aquele Maia. O problema é que o Maia tá junto com o Terezinossauro ali. Tá, deixa eu me afastar mais um pouco. Ó, eles deixaram uma área aberta, mas mesmo assim... É meio loucura eu ir ali pro... Olha o cara aqui, velho, do meu lado. Que isso? Ele se aproxima sorrateiramente. Tem outro Tere... Tem um Tere alpinista lá em cima. Tá. Ok, me afastei aqui. Vamos deitar agora. Pronto. Descansar um pouquinho. O outro Carnotauro... Desapareceu e me deixou pra trás. Mas que desgraçado. Agora eu já tô ficando com mais fome. E o Shanty tá vindo na minha direção. Provavelmente ele só quer comer o arbusto aqui, ó. Ó, comer aí, cara. Fiquei tranquilo. Eu tô comendo mesmo. Era só isso. O outro Carnotauro eu não sei o que aconteceu, cara. Ele desapareceu. Ó, os caras vindo pra cima de mim. Ô, louco. Os caras vindo pra cima de mim. Cadê aquele Maia pequeno? Não é esse aqui, né? Eu acho que é esse Maia aqui. Ou será que é outro? Ah, não tá ali o pequeno, ó. É que os dois tem quase o mesmo tamanho. Tá, deixa eu subir mais um pouco aqui. Calma aí. Não vou subir tantos. Porque depois pra descer vai ser complicado. Caso eles vierem pra cima correndo. É loucura, galera. Eu ia ali no meio. Olha a quantidade de herbívoro junto. E eu tenho que tentar pegar aquele pequenininho ali, ó. É complicado. Se a gente fosse Uta, até ia ser bem fácil. Porque a gente driblava, né? Ia conseguir ter uma ginga melhor. Mas como a gente é cardotauro, só tem velocidade. Mas o nosso gingado é horrível. Ô, cara aqui, velho. Que isso. Que agressivo. Ó, 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 ó. Opa, galera. Fiquem espertos. O problema mesmo é esses Teresinos. O Teri que é o problema. Porque, tipo, ele é muito rápido, sabe, o Teri. Então ele pode alcançar a gente facilmente. Claro, se eu estiver correndo já livremente ele não pega. Mas, tipo, ele consegue desviar da tapa muito rápido. Então complica a gente de caçar. Tem um deitado. Isso que é bom. Pelo menos ele tá deitado. Não, se levantou agora. Não é bom mais. E esse Teri e outro aqui, eles estão fazendo uma barreira bem legal, velho. Uma barreira bem legal. Deu tomar uma cabeçada aqui do Maia. Não tem problema. Olha só. Movimentando todos os herbívoros. Tá, galera. Não vai ter como. Vamos sair daqui. Deu. Pediu socorro já. Me rendi. Infelizmente, né, não é sempre que a gente tem uma caçada bem sucedida. E olha só quem tá aqui. O meu amigo Camara. E aí, brother? Eu sabia que ele tava querendo ir pra algum lugar. Eu vi pelo jeito dele. E olha só o que que temos aqui. Desculpa. É a lei, amigo. É a lei, amigo. É a lei. É a lei da selva. Pronto. Coitado do cara, velho. Ele pediu, tipo, ele pediu clemência, mas eu não pude ter clemência com ele. A gente tem que comer, infelizmente. E olha, a carcaça dele nem dura tanto até, mas pelo menos saciou a nossa fobe. Cadê aquele outro Carnotauro que desapareceu? Os gilas ainda estão por aqui. Ó. Vai virar a carcassinha daqui a pouco. E... 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 É, não virou a carcaça. Tá, a gente tem uma pelo menos. E o que que os chantes tão gritando socorro, velho? Que isso? Não. Não é o que eu tô pensando. Por favor. Olha ali no meio do mato. Um tiranossauro rex. Caraca, tem um tiranossauro rex aqui. Tá agachadão ali, ó. Olha lá. São dois tiranossauro rex. Eu vou chamar eles aqui pra minha carcaça. Porque eles vão me enxergar já. Ó, vou dar um grito, ó. Olha, tá indo pra mim. Aqui, ó. Vem. Pega a carcassinha aqui, ó. Ó, me expulsou. Beleza. Vou pegar essa carcaça. Nem queria mesmo. Vou pegar ela. Ó, eles tão indo ali. Roubaram. A minha carcaça vai dar uma mordida pra eles só. Uma mordida. Né? Nem sei por que que eles querem pegar ela. Eu quero ver mesmo eles caçando essa manada aí. Vamos ficar de olho. Eu tenho que cuidar também porque, tipo, pode ter mais um tiranossauro. Mas eu acho que não. Só são esses dois aí. Ó, foi pra cima. Tô dando cabeçada aí, rapá. Deram cabeçada ali no tiranossauro. Cara, começou a batalha. Tô indo atrás dele. E o Camara tá voltando. Isso aí, Camara. Pessoa, vamos sair daqui. Tá louco. Manda amizade pro Camara aqui de novo. Aí, ó. Mais uma amizadezinha. Vamos ver como é que tá indo aqui. Tá, um dos tiranossauros... Cadê o outro? Ah, tá ali, ó. Beleza. Tão juntos ainda. E olha só o que eu tô vendo daqui, ó. Uh, rapá. Uma família de estego lá longe com o filhotinho. Hum, muito interessante. Aqui pro nosso carnotauro, Buu. E aí? O que que o Buu deve fazer, pessoal? Deve tentar atacar novamente a manada? Deve ficar aqui e observar a não caça dos tiranossauros porque eles desistiram? Ei, que feio. Ou a gente vai embora? Acho que a gente pode ir embora, né? Oh, tô vendo uma coisa aqui. Que bicho é esse, velho? Tem alguma coisa aqui embaixo. Ah, é os dilophosaurus, eu acho. Ó, os herbívoros tão migrando, pelo que parece. Eles tão indo tomar água, provavelmente. Então é uma migração pequena. Ah, os tiranossauros desistiram mesmo. Tô lá no canto, ó. É que aquele preto lá tomou várias cabeçadas por isso. Mas, bom, pessoal. Já que então não vai ter batalha, a gente vai ficando por aqui. Já vão me afastando também. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu caçar ali um sucumimo que tava dando bobeira. Quase conseguimos pegar o maiasauro filhote no meio dessa incrível manada de herbívoros. Bem legal, né? Então espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. 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 Tchau.